O que você gostaria de ir a entrar, se a gente não tem vontade dele? Então, se a gente também vai falar isso, não vai ver o que vai ser junto, se a gente vai chegar lá. Bom, primeiramente, os jogadores é isso aí. A gente sabe que todo jogo vai ser decisivo. Infelizmente, a gente tem que um nosso de expulsão, mas a equipe mais uma vez mostrou que está todo mundo com um só pensamento, todo mundo junto. E foi uma demonstração de união, no jogo que a gente acabou tomando uma virada e um a menos conseguiu esse empate. Dentro dessas circunstâncias, acaba sendo um resultado muito positivo. A gente sabe que o jogo da volta vai ser extremamente difícil, mas a gente está bem preparado e confiência em todo mundo que a gente vai ser bem de avançado. E sobre a minha atuação, eu venho me preparando muito para, quando tiver as oportunidades, conseguir aproveitar da melhor maneira. Eu acho que hoje eu pude ajudar dentro do possível e trabalhar ainda mais, analisar coisas boas para, no jogo da volta, se tiver oportunidade, conseguir ajudar mais uma vez a equipe e essa desutilização em relação aos jogadores classificados. O lado direito do Fluminense, que é um lado muito forte, o primeiro gol acaba saindo por ali. Certamente você vai ser o jogador do Diniz, que vai ser o jogador que vai atuar a partida de volta, porque o Fluminense não tem o Samuel Xavier. O que você acha que mais muda? A gente já teve uma conversa em alguns momentos, você já disse, a gente tem vários pontos diferentes, talvez ele para acelerar o jogo em alguns momentos. Hoje, olhando para esse time do Fluminense, o que o Diniz tem colocado em campo, hoje, aliás, é um time super ofensivo. O que você acha que mais muda de característica do que o Fluminense pode entregar para o Flávio 4 dos tempos? Eu acredito que hoje eu estou mais adaptado no jogo coletivo, então, acho que dentro do que o Diniz pede, acredito que eu vou conseguir executar da melhor forma. Claro que o Samuel tem muito jogo por dentro ali, acho que de alguma maneira eu consigo também fazer parecido, mas o mais importante é correr, marcar e ajudar da melhor forma. E com a bola, acho que todo mundo estando junto, estando perto, que é o Diniz que mais pede, acho que vai facilitar o jogo do Fluminense, para a gente conseguir, se Deus quiser, sair de lá classificado. Então, acho que vai ser uma semana de muito trabalho, muito esforço para ajustar todos os detalhes e ir lá o mais preparado possível para a gente conseguir a classificação.